Você quer saber o que acontece no mundo expostivo? Agora! As notícias da política. Agora! Quer informações sobre a sua cidade? Agora! Pra você, o entretenimento tem que ser agora! Então acesse agoramt.com.br Aqui, a informação é imediata. A notícia não espera. Credibilidade, rapidez e a melhor equipe de jornalismo online da região sul de Mato Grosso. agoramt.com.br Você bem informado. A entrevista dessa semana segue com Rony Magnani, que pela primeira vez vai ocupar uma cadeira aqui na Câmara Municipal. Boa tarde, Rony. Boa tarde. Rony, o que já mudou na sua vida após as eleições? Olha, o que mudou é aquilo que as pessoas já esperavam, né? Cria-se uma expectativa, claro, muito boa. A gente é constantemente indagado nas ruas, sobre as nossas intenções, sobre pôr em prática tudo aquilo que nós apresentamos na nossa proposta de trabalho. Essa foi a primeira vez que você se candidatou? A primeira vez como candidato e, graças a Deus, com êxito. Você é afiliado ao PP, né? Faz quanto tempo que você resolveu que deveria participar mais da política? Olha, na verdade, eu já vinha de uma caminhada na política. Eu sou uma pessoa que defendo muito que a juventude participe de forma efetiva da política, né? E a melhor maneira é você colocar o seu nome à disposição, é você realmente abraçar a bandeira, abraçar a causa e defendê-la. Então, assim, eu já era militante, já fui líder da juventude de um partido, já fui coordenador do ProJovem, né? Então, assim, eu defendo muito a participação da juventude na política. Rony, estamos caminhando aí agora para a reta final, para poder escolher os componentes para a mesa, a nova mesa da diretoria da Câmara, né? Qual será a sua posição diante disso? Olha, a minha posição é que o poder legislativo tem que ser soberano ao executivo. A soberania dos poderes é muito bonita e faz com que os dois fiquem grandes, né? Então, assim, eu defendo, é claro, eu respeito toda a experiência dos colegas que já estão vereadores, né? Acho importante a participação deles na mesa diretora, mas também eu acho que a sociedade espera uma resposta desse novo, dessa proposta de renovação que nós apresentamos nas nossas campanhas. Você faz questão de uma cadeira na mesa? Olha, não faço questão nenhuma de ter um cargo na mesa diretora, mas acho que os vereadores eleitos de primeiro mandato têm sim que ter um representante na mesa diretora. E eu defendo essa tese. Rony, e como será a sua posição diante do prefeito? Olha, eu acho o prefeito Percival Muniz um homem muito experiente politicamente, né? Ele já aprovou isso. As pessoas têm nele essa expectativa toda, tanto é que as urnas mostraram que o povo tem por ele um respeito, uma confiança. E eu, mais do que ninguém, torço para que tudo dê certo, né? Eu acho que o prefeito Percival Muniz vai fazer uma boa gestão e eu quero estar aqui acompanhando de perto e fiscalizando bem de perto cada ato do prefeito Percival. Porque, como eu disse anteriormente, a soberania dos poderes é muito importante. Então, se a Câmara fizer o seu papel de fiscalizar, de cobrar aquilo que foi apresentado no plano de governo do Percival Muniz, porque as pessoas votaram nele, acreditando também nas propostas dele, né? Então, assim, eu entendo que eu estarei aqui apoiando aquilo que a cidade realmente precisa, aquelas ideias que foram boas, inovadoras, que foram para o crescimento da nossa cidade, estarei pronto para atender o prefeito Percival. Aquilo que eu entender que não seja, vou chamar a nossa comunidade, a sociedade no todo para uma discussão e levar até o prefeito Percival Muniz o meu posicionamento. Rony, você é lá daquela região da Vila Operária, né? Você tem alguma proposta específica para o local? Olha, a Vila Operária tem uma área do Estado, que é o antigo Centro Social Urbano, o CSU, que é uma área gigantesca que não está sendo utilizada para nada. Então, eu já procurei alguns deputados para fazer parceria com o prefeito Percival, inclusive já estive com ele. A Vila Operária não tem nada que possa oferecer lazer para a comunidade. A questão da segurança, a gente está vendo a nossa juventude envolvida em uma série de crimes. Então, é curso profissionalizante, é envolver a comunidade, no todo, a juventude, nesse trabalho do poder público. Para finalizar, o que você acha que será o maior desafio para o próximo prefeito eleito e também para vocês, vereadores? Olha, eu acho que é a expectativa criada, porque eu tenho consciência da limitação do poder de um vereador. Tenho consciência disso. Eu tenho consciência da limitação do prefeito Percival. Então, assim, o alinhamento político para a melhoria do trabalho, isso é muito bom. A gente procurar apoio dos deputados, dos senadores, do governador do Estado, isso é muito importante. Agora, também, voltando a dizer, é claro, sabendo separar, que o alinhamento político não quer dizer que seja um total apoio político. Mas, assim, em questões diárias aqui em Rondonópolis, o que você acha? Saúde, educação, trânsito, o que precisa ser levado como prioridade? Olha, a saúde é um problema que nós conhecemos que é do Brasil inteiro. Estou muito esperançoso com o curso de medicina na Universidade Federal. Acho que isso populariza o curso de medicina. O hospital regional tem as melhorias que foram feitas. Eu acredito que vai melhorar mais ainda. Acho que a saúde, em primeiro lugar. Agora, nós não podemos esquecer a segurança pública, porque a nossa juventude, a gente acompanha notícias diariamente, são homicídios, assaltos, tudo envolvendo a juventude. Nós temos que trazer essa juventude, acolher, preparar o serviço, para o trabalho, profissionalizar essa juventude, porque a segurança me preocupa muito. Obrigada, viu, Rony, pela sua entrevista e boa sorte a partir de 2013. Eu que te agradeço, agradeço o espaço, agradeço a todos aqueles que confiaram, espero corresponder à expectativa de todos. e estou sempre à disposição. AgoraMT.com.br Você bem informado.